Vamos lá, meus amores, eu vou estar ensinando pra vocês hoje aquela rosa lá que tá todo mundo me pedindo. Olha, o modelo da pétala é esse, ele é tipo uma gota, tá? Então, o que que eu faço? Eu corto, eu pego o tecido e dobro em várias camadinhas assim, ó. Esse tecido chama-se chifom. Eu coloco o molde aqui em cima e eu vou cortar ele um monte de camada de uma vez só. Por quê? Porque se eu for cortar separado, uma vai ficar de um tamanho, outra vai ficar do outro, outra vai ficar do outro. Então, o que que eu faço? Eu corto tudo de uma vez. Corto tudo de uma vez, tá vendo? Cortei tudo de uma vez, o tanto que a sua tesoura aguentar. A tesoura é muito boa, muito amolada, então eu vou queimar. O que que eu vou usar pra queimar? Uma colher, eu não uso boleador. Eu pego o tecido, ó, coloco a pontinha dele pra trás, prendo ela com o meu dedo, deixo um pouquinho do tecido por fora, tá? Tá conseguindo ver? Aí eu vou com o fogo por baixo, pode ser um isqueiro, pode ser como for. No meu caso, eu uso uma lamparina, porque eu queimo muito, então isqueiro não dá. Ó, tá vendo? Você vai passando o fogo na pétala, e não a pétala no fogo, e ela vai ficando boleadinha por natureza. Ela vai ficando com as bordinhas viradinhas, ó. Eu tenho que ficar de olho aqui, porque senão faz igual a outra mulher lá que gravou o vídeo, só gravou só o corpo dela, as mãos dela não gravou. Ó, tá aqui, tá percebendo? Viu? Então, eu já queimei bastante dessas pétalas, ó, presta bastante atenção, deixou um pouquinho. Eu vou colocar o fogo embaixo dela, passar rapidamente, aí ele queima. Se você queimar demais, o que vai acontecer? Ela vai engenhar, né, essa uma que eu queimei agora, ela engenhou. Tá vendo? Ela não engenhou, tá bonitinha. Certo? Olha aí. Pronto. Faz de conta que eu já queimei todas as pétalas, então eu vou reservar o meu fogo aqui do lado, e aqui eu tenho minha linha de nylon, nós vamos trabalhar com ela já já, caiu-se no chão. Então, você vai começar a montagem, você vai colocar duas pétalas, uma sobre a outra. Duas ou três, vamos pôr três pra ficar mais gordinho o miolo. Aí, ó, você vai enrolar ele assim, como se fosse um canudinho. Ó, presta atenção, enroladinho. Não se preocupe se ele ficou bonito ou feio. Aí, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar minha linha de nylon, eu vou enrolar aqui, ó, bem no meio. Ó, bem no meio do canudinho. Aí, eu vou começar a montagem. Preste bastante atenção, tá vendo aqui essa abertura, ó, que tá aqui? Aí, você vai colocar uma pétala bem de frente com ela. Fez uma pétala, enrola. Ó, tá vendo que ficou mais uma aberturizinha aqui? Vou colocar essa pétala de frente com ela, ok? Aí, a pétala de frente, vou enrolar mais uma vez o cordãozinho de nylon, de pescaria. É bem de pescaria, um pouco mais fino. Ó, de novo. Agora, não vou, coloquei duas pétalas, né? Agora, não vou mais colocar duas, vou colocar três. Repare que as minhas pétalas não estão nem descendo e nem subindo. Elas estão sempre no mesmo rumo uma da outra. Ela não pode descer e nem subir. Essa camada aqui é de três. Tá vendo? De três pétalas. Ó. Tá vendo? Aí, vou enrolar o fio. Aí, a próxima agora não é de três, é de cinco. Então, vamos lá. Uma. A gente enrola, ó. Duas. Três. 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 Você pode ir passando um por um enrolando o fio. É que, como eu tenho bastante prática, eu vou passando, eu coloco vários e depois eu enrolo, pra dar uma adiantada. Ó. Gente, vocês desculpem aí se o vídeo não ficar muito bom. É o meu primeiro vídeo que eu tô gravando pro meu canal, tá? Espero que vocês tenham bastante aproveito. É, a minha intenção nesse canal não é fazer coisas muito difíceis, tá? A minha intenção nesse canal é fazer coisas pra ajudar as pessoas que tá começando. Então, ó, aqui é o meu miolo. O meu miolo já tá pronto. Então, se você for usar só o miolo da rosa, já tá bom. Então, o que que você vai fazer? Tá vendo? Aonde eu comecei a enrolar? Aí, você vai enrolar um pouquinho só, mais pra cima, um milímetro. Mais pra cima, enrolar bem firme. Firme mesmo. Aí, você vai fazer o quê? Cortar. Você vai cortar isso aqui que sobrou. Aí, você vai selar com fogo. Eu não tenho aquela maquininha de arame, não tenho nada disso. Trabalho totalmente com o material que eu tenho em casa. Essa lindinha aqui, ó, minha amiguinha querida, eu fiz ela com um vidro de azeite. Eu comprei um metalzinho lá no depósito, acho que é um parafuso, ó, parafuso de rosca corrida. E eu introduzi ele aqui, selei com duro epóxi. Aqui por dentro ela tem uma borracha que ela veda, o álcool não vaza. E é álcool 99 ou álcool de posto de gasolina, que é mais barato. Então, tá, ó, já terminei o meu miolo. Aqui ele tá firme, ele tá seguro, ele tá pincelado, ele não vai desmontar. Então, ah, Marilene, mas a sua flor é bem maior do que isso. Por que que a sua, a minha, essa tá tão pequena? Vamos lá, não terminei ainda, né? Então, agora nós vamos começar a fazer a parte de baixo da flor. Nós vamos pegar as pétalas e vamos montar assim, ó. Tá vendo? Ó. Assim. Três pétalas de começo. Tá vendo que dá a impressão que tá faltando uma? Então, você vai passar a cola aqui, vai virar ela pra trás assim, vai colar lá por trás. Aqui que ela vai virar, ó. Um conezinho, que é onde você vai pegar e vai introduzir esse... Passar um pouquinho de cola quente aqui. E você vai colocar esse miolinho aqui dentro. Pode ver que ele já cresceu um pouquinho, certo? Se você quiser fazer uma tiara com três florzinhas, já tá suficiente. Mas não, eu quero ela maior ainda. Um pouco maior. Eu costumo fazer as rosas do tamanho da rosa natural. Pra não ficar tão exagerada, nem tão pequenininha, né? Mas aí, o tamanho é você que escolhe. Não é o tamanho... Só quando é mini, 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 que você corta as pétalas menorzinhas. Quando é o tamanho de uma rosa, você corta ela aproximadamente, assim, de cinco centímetros de altura por quatro de largura. Mais ou menos isso. Não tem aquela... Aquela definição certa, não. Ó, tá vendo aqui, ó? Dá a impressão que tá faltando uma. Você vai, passa a cola aqui... E cola. Ó. Viu? Aí, eu vou passar a cola aqui por dentro, novamente. Novamente. E ela vai ficar maior um pouquinho. Um pouquinho maior. Ó. Agora, nós vamos para a última camada. Na última camada... É assim. Ó. Minha cola quente tá velha, mas eu não abro mão dela porque ela é tão boazinha. Já comprei um monte de cola quente e a cola quente estragou tudo. E essa daqui continua, bichinha. Tá velha, toda encardida. Mas é minha amiguinha. Ó. Vou colocar a última pétala aqui, né? Esse, eu não vou deixar faltando uma pétala. Vai ficar como se estivesse inteira mesmo. Porque ela é a última peça, então ela pode ser maior. Aí, eu vou circundar ela todinha aqui no meio. Com duas fileiras de cola, ó. E aí, eu vou colocar de novo a última parte aqui. E tá aqui a minha rosa. Vira, meninas, como não é nada difícil. E aí, ó. O fundinho dela, às vezes, quando o tecido é muito grosso, ele fica muito duro aqui. Daí, o que a gente faz? A gente vai aqui, ó. Corta. Corta. E aqui a gente vem com fogo e sela onde a gente cortou. Pra ela ficar rente. Principalmente se você for colocar numa faixinha de bebê, tá? Porque quanto mais rentezinha ela ficar pra faixa de bebê, melhor. Será que deu pra entender? Um beijãozão pra vocês. Espero fazer mais vídeo pra vocês. Mas os próximos vai ser de coisas bem simples.